Música Caros alunos, nesta videoaula estaremos vendo toda a parte referente à elaboração e avaliação de projetos. Consequentemente com isso nós já vimos na unidade 1 toda a parte estrutural da concepção de um projeto, escopo, desenvolvimento, monitoramento e assim por diante. Nesta videoaula nós estaremos vendo toda a parte referente à elaboração e avaliação do projeto. Consequentemente com isso o que nós podemos dizer dentro da parte de elaboração e avaliação? Que a elaboração de projetos é um plano que deve ser estruturado a partir de 3 componentes básicos. Estes componentes irão nos dar todo o suporte para a elaboração do projeto. Nós já vimos toda a estrutura, então quem que são eles? É o escopo, é o plano de ação e é o plano de monitoramento. Após tudo isso montado nós começamos a o que? A montagem do nosso projeto, onde nós temos lá o escopo do projeto que ele visa descrever, dentro dele nós temos toda a parte de definição do problema, justificativa, objetivo geral e específicos do projeto, resultados esperados, área de abrangência. Consequentemente com isso nós começamos a ter um subsídio para começar a avaliar ele, para começar a estruturar ele. Então aqui nós já estamos elaborando, nós já vimos quais são as fases estruturais do projeto. Agora nós vamos montar esse projeto, nós vamos elaborar esse projeto em cima das premissas já levantadas, em cima daquela dificuldade, em cima daquela atividade que nós queremos realizar dentro da esfera pública. Com isso nós começamos a montar um plano de ação. Ele é um documento, caros alunos, que apresenta de forma estruturada todos os procedimentos e recursos que serão utilizados durante toda a elaboração do projeto, para que nós dentro dessa fase nós possamos dar o melhor formato para ele possível com o intuito de alcançarmos todo o estrutural adequado e também as condições para que ele seja implantado de forma adequada. Então com isso nós temos lá dentro do plano de ação quais são os seus elementos. Nós temos o desdobramento das atividades e tarefas. Quais são as atividades, quais são as tarefas a serem realizadas, quem vai realizar, de que forma vai ser realizada e quando vai ser realizada. Nós também temos estimativas de prazo. As estimativas de prazo são quais são os prazos para desenvolvimento de cada atividade, quais são os prazos para o desenvolvimento do projeto como um todo em sua implantação e execução. Estimativa de cursos e de recursos. Quais são os recursos financeiros que serão alocados para esse projeto, quais são as estimativas de gastos desse recurso, qual é o montante desse recurso, é um recurso financeiro, é um recurso técnico, é um recurso humano, quais são esses recursos. Quais são as nossas redes de tarefas e o cronograma, como que eu vou desempenhar as atividades. Então eu preciso estabelecer e montar um cronograma. Dentro do projeto vai ter um cronograma, onde eu vou colocar cada fase do projeto e qual é o tempo que vai ser levado para fazer cada atividade e se as atividades vão se entrelaçar. Dentro disso nós temos lá levantamento bibliográfico de um projeto. Ah, ele vai durar três meses, então eu vou dizer que ele vai durar três meses. Só que nesse tempo eu posso fazer outras atividades do projeto? Posso. Então, mas para isso eu preciso de um cronograma, para mim saber quanto tempo vai durar cada atividade, aonde ela vai começar e quando ela vai terminar. Com isso nós já passamos para um plano de monitoramento dentro da atividade de avaliação. Que ele é o que? Um documento que contém os procedimentos necessários para o acompanhamento da avaliação do projeto em toda a sua plenitude de execução. Ele pode ser feito através do que? Matrizes de resultados de serviços públicos, quais são os resultados, o que é o objetivo, esses resultados, independente de ser uma autarquia pública ou privada, nós vamos ter que levar em consideração. Planilha de monitoramento, de que forma eu vou monitorar, quem vai ficar responsável por esse monitoramento, procedimentos da avaliação, como essa avaliação será realizada e a análise de riscos. Quais são os riscos que essa atividade impõe? Quais são os riscos que esse projeto pode enfrentar ao longo do tempo ou estará enfrentando algo que eu não posso prever ou que eu não posso antecipar? Então, por isso, nós temos toda aquela fase, que nem nós falamos lá na unidade 1, de acompanhamento do projeto, avaliação, reuniões, para que todas essas condições que venham a acontecer de forma externa, que não estejam previstas no projeto, possam ser analisadas e possam ser amenizadas ou erradicadas dentro do processo. Com isso, nós partimos para uma parte estrutural da elaboração do projeto, que é a definição de atividades e estrutura analítica do projeto. Ela consiste em o quê? Em organizar as atividades a serem executadas sob a forma de mini projetos ou sob a forma de pacotes de atividades. O que isso acaba acontecendo? Muitas vezes nós vamos ter atividades que elas vão requerer um mini projeto dentro do próprio projeto. São atividades que têm uma complexibilidade um pouco maior do que a atividade em si. É uma ideia principal, é eu administrar a implantação de um projeto e aplicar o princípio de divisibilidade. É eu dividir as tarefas, eu dividir o projeto em várias fases. Posso fazer isso? Posso. Eu tenho que executar todas as fases do projeto? Vai depender do projeto. Vai depender do que eu quero do projeto, do que eu espero do projeto. Eu posso dividir ele em várias fases, em vários mini projetos, com um único objetivo central de formatar uma única solução. Nesse caso, caros alunos, nós temos a definição de procedências das atividades. Ela é uma lista de atividades sugeridas no projeto que nos permite planejar algumas possibilidades de combinações de execução das atividades. Você pode observar o tempo demorado para executar uma atividade, diferentes tempos, diferentes atividades. Além disso, nós podemos iniciar atividades em períodos diferentes, em momentos diferentes dentro do projeto. Então, a definição de procedências nada mais é do que eu alencar qual que vai ser a definição, qual que vai ser o procedimento para início dessas atividades, é uma lista das atividades, de forma a fazer com que nós possamos seguir todo um processo de um cronograma, todo um processo estrutural, para que nós alcançamos os nossos objetivos. Com isso, nós entramos na avaliação do projeto. Qual que é o sentido de avaliarmos o projeto? Normalmente, a avaliação é um processo mais complexo. Ele envolve aspectos de julgamentos subjetivos, quantitativos, qualitativos. Ele é realizado em sua grande essência ao término do projeto, para nós avaliarmos os resultados obtidos, qual foi a significância desse projeto dentro da esfera, se ele alcançou todas as suas etapas. Nós podemos pegar e julgar ou decidir sobre a intenção do trabalho idealizado por outras pessoas ou por organizações. E com isso, nós começamos a dar uma consistência à atividade, porque nós começamos a mensurar qual foi o impacto, de que forma é esse impacto do projeto para a sociedade, para a empresa como um tudo. Com isso, nós começamos a fazer um levantamento do quê? Nas despesas futuras do projeto, qual foi a sua utilidade, qual o sentido de avaliar previamente de forma responsável um projeto, saber se ele surtiu o efeito, se ele não foi apenas mais um projeto direcionado, apenas que não trouxe nada de benefício para a comunidade, no caso do setor público, ou para a empresa, se foi irrelevante ou não foi relevante, quais foram os objetivos atingidos, atingir todos os objetivos, de que forma atingir esses objetivos, foi válido esse projeto ou não foi. Através disso, eu começo a traçar procedimentos futuros, novos projetos, melhoria desse próprio projeto. Muitas vezes, erradicar esse projeto de vez, não vou mais utilizar esse formato, mas para isso eu preciso ter uma, saber os custos, avaliar os impactos, avaliar como que foi esse projeto. Com isso, nós começamos a ter o quê? Uma ideia de risco e retorno, que são eventos indesejáveis, o projeto, qual que é o risco, qual que é o retorno, houve riscos financeiros, riscos políticos, os mais variados riscos, durante todo o processo de execução desse projeto. Então, eu começo a analisar quais foram os riscos, o que eu enfrentei de anomalias dentro da minha atividade. Tanto em relação a prazos, as estudos, as questões financeiras, com isso nós podemos começar a realizar projetos, análise de projetos alternativos, como começam as análises, eu posso realizar um projeto alternativo, para aquele mesmo projeto, eu estou na fase final da conclusão desse processo, de projeto, eu posso analisar e realizar um processo diferenciado, nós podemos dizer que é uma análise conjunta de vários pontos de vistas, que serão manifestados, na discussão fixada, em torno de um pequeno número, de propostas que possa vir a surgir. Então, eu começo a ter, a ter uma análise, a ter alternativas, esse projeto, ele pode me gerar novos projetos, quais as alternativas que eu posso ter. Tudo isso, vocês vão ter dentro, com isso, uma técnica quantitativa para avaliação do projeto. Eu posso avaliar um projeto através do quê? De algumas técnicas, que é o payback, fazer uma análise mais financeira, valor presente líquido do projeto, dentro da parte financeira, taxa interna de retorno de investimento, quais foram os retornos, qual a liquidez desse projeto, ele me deu retorno financeiro, qual que é esses retornos, qual que é o tempo desse retorno, dentro de um projeto que não me interessa tanto o retorno, mas qual é o custo-benefício desse projeto, ou não me interessa o montante de gastos, mas o que isso vai trazer benefício, qual que é o custo-benefício, eu estou colocando um projeto, eu estou colocando um valor monetário, eu estou colocando esforços, tanto em dinheiro, como em recursos humanos, ou recursos técnicos, eu tenho que saber qual que é o custo-benefício, então eu preciso avaliar isso também. E com isso, nós temos o excedente do consumidor, que é o quê? Dentro de um projeto público, ou em uma empresa, qual que é o impacto social que isso trouxe, qual que é o retorno que isso está trazendo para a sociedade, qual que é o impacto que o meu projeto, a minha realização desse projeto, trouxe para a comunidade como um todo. Nós podemos pegar lá sim, vamos pegar, querendo que nós temos lá, no norte do Brasil, nós temos o projeto Tamar, qual que é o impacto que isso traz para a sociedade? Ah, o impacto que isso trouxe para a sociedade foi a conscientização dos pescadores em não matar as tartarugas, porque elas fazem parte de todo um equilíbrio. Tranquilo? Ele é um retorno, é um retorno que não é mensurado em questões financeiras, finalizando para trás ali, para o Matir, para o Payback. Então, consequentemente, com isso eu tenho um retorno social. Muitas vezes, isso que vai interessar para um projeto dentro de uma área pública, ou pode ser um projeto de uma empresa privada, que ela espere que tenha um retorno para a comunidade. Então, isso tem que ser muito bem avaliado, muito bem visualizado pela equipe que está avaliando, tanto faz se for no processo de desenvolvimento do projeto ou no seu encerramento, no seu término, para nós termos um retorno do que ele está trazendo, para nós sabermos se nós vamos dar uma continuidade de manutenção, se esse projeto vai continuar sobrevivendo, se nós vamos encerrar essa atividade. Com isso, pessoal, nós começamos a ter todo um implemento sobre a elaboração de projetos. Olhem, leiam mais especificamente a unidade 1 e a unidade 3 do livro da disciplina, tinem suas dúvidas. Estamos à disposição. Bons estudos. Música 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 Legenda Adriana Zanotto